E aí, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a como fazer uma foto profissional com inteligência artificial para colocar no seu LinkedIn ou nas suas redes sociais, beleza? De forma gratuita, tá? O aplicativo que você vai usar vai ser o Canva, ele é gratuito. Se você já usou o Canva, pode usar a sua conta, caso contrário, você faz o seu login. Aí, você vai vir aqui, ó, no lado esquerdo, você vai vir aqui, ó, em Apps, tá vendo? Apps. Após isso, você vai vir aqui, ó, com tecnologia de IA, que é inteligência artificial, você vai clicar. Aí, você vai rolar aqui para baixo, você vai usar essa ferramenta aqui, ó, Headshot Pro. Clica nela. Aqui, ele explica como que funciona, e você vai clicar aqui, ó, usar em um novo design. O tamanho que você quer, você pode colocar aqui uma para Face, para Instagram, tá bom? Vou pegar aqui, ó, post para Instagram. Uma resolução boa, 1080x1080. Vamos aguardar carregar. Pronto. A ferramenta está carregada. Agora, para poder gerar foto, primeiro, você vai ter que escolher o arquivo, beleza? Vamos escolher um arquivo aqui. Eu baixei um arquivo do Neymar, que é bem famoso. Abrir. Ó, selecionei a foto do Neymar. Aí, eu tenho aqui, female, que é mulher, male, que é homem, e quando é outro, você não quer definir o sexo. Vou colocar aqui, ó, male, que é homem, e você vai clicar em gerar. Agora, você vai aguardar a ferramenta gerar foto. Lembrando que a ferramenta é gratuita, porém, você só pode usar cinco fotos por dia, beleza? Cinco fotos por dia, não. Cinco fotos a cada uma hora, que ele vai dar uma mensagem dizendo que você tem que aguardar, beleza? Mas cinco fotos por hora, dá para você gerar aí umas 20, 30 fotos por dia, beleza? Vamos aguardar. Prontinho, veja como que ficou. O que vocês acharam da ferramenta? Muito boa, né? Tem outras fotos que eu fiz aqui, que ficaram bem profissionais, ó. Essa é a primeira foto do Neymar que eu fiz, ficou assim. Essa é uma outra foto de uma pessoa aleatória, ela é assim, ficou assim. E essa é uma outra foto de uma pessoa aleatória, ela é assim, ficou assim. Mas, enfim, faz a sua foto aí. Como eu te disse, você pode fazer até cinco fotos a cada uma hora, e a ferramenta que você vai usar é gratuita, é o Canva, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário aí no vídeo, que eu respondo, tá bom? E para mais conteúdos de inteligência artificial, se inscreva no meu canal, que eu vou estar fazendo mais vídeos a respeito desse conteúdo, beleza? E que vai te ajudar a editar fotos, criar textos, e fazer trabalhos para a escola, para a faculdade, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.